Vamos testar a inchada feita com tração de moto, coroa de moto e um pedaço de foice. Vocês estão vendo que aqui o terreiro é bem apilado. Está molhado, mas mesmo assim continua sendo duro. Pesa 720 gramas essa inchada bem levinha. Vamos cortar esse oio da inchada aqui, corta essa coroa em algum local aqui e emendar essa foice, já está temperada. Só falta a gente soldar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, perdão. Tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá.